Um jardineiro desarrosar, meu amor, não tardar mais a primavera, meu amor, Vem logo ali lá, vem com o sol, só resta cantar ao chinor, que a diferença dos elementos, Toda a beleza da flor, um objeto volador, não para nós, roxinô, mas roxinô, Vem logo ali lá, vem com o sol, só resta cantar ao chinor, Tarde de trata, rosa dos ventos, toda a beleza da flor, fala de mim, do meu amor, Canta mais, roxinô. Vem logo ali lá, vem com o sol, só resta cantar ao chinor. Vem logo ali lá, vem com o sol, só resta cantar ao chinor,